Corte do jaca, apaga na vista, menor eu sou tralha, ela sabe Mano, sabe o que eu vi, ó? Esse gestavel e o Coringa, mano, voltando de algum rolê, tá ligado? Aí os policial veio na nossa direção, nós falamos Pronto, nós vamos ser enquadrado, né? Ó pra nós, a cara do freio da Blazer, né? Os policial chegou perto de nós e falou assim Aí, irmão, vocês estão precisando de proteção, quer escolta pra chegar na sua casa? Andar com o Playboy do lado é muito bom, né, mano? Coringa, ele é ruim, mano! Os caras já olham pra ele, o policial olhou pra ele e falou Seu irmão, fica aqui não, mano, você vai ser assaltado, entendeu? E aí, meu príncipe de boa, meus manos? Eu não sei se você tá ligado nas tretinhas da internet, o que tá rolando Mas um cara aí, um pouco famoso, mais conhecido que o rato da Coca-Cola O Renato Garcia, já ouviu falar dessa lenda? Então, ele mesmo, ele desafiou eu com um X1, tá? Ó uma pessoa passando, deixa eu fingir quando tô gravando Vou baixar a câmera Isso mesmo, Renato Garcia Ele mesmo, o caçador de lendas Ele basicamente, desde o dia que ele comprou o GTR dele Ele vem me desafiando Soltando umas farpinhas Isso doeu Mas Renato, eu não vou correr do pau não, irmão Pera aí Enfim, ficou... Deixa pra lá Eu errei, velho Mas eu não... Mano, eu sou pau pra todo... Pra toda... Eu não vou perder esse X1, rapaziada E eu tô aqui em vídeo Pra dizer pra vocês Renato, você mesmo Renato Lanches Venha comer o Renatão de 4 O lanche completo Eu, Piozinho Xanda, Animo TV Eu aceito o seu desafio, irmão Pode vir Melão? Então, aí vem a parte triste Eu não tenho carro Detalhe importante, né? Mano, então O detalhe é o seguinte, rapaziada Vocês sabem que a Mona Lisa já chegou, certo? E eu já mandei ela arrumar Pra vocês falarem assim Ah, é mentira, não sei o quê Porque eu não aguentava mais piadas Que meu carro tem dois porta-malas Na frente e pra trás Ah, é legal o seu carro Pena que ele não tem motor E aí, hoje Exatamente Hoje não, acho que foi ontem, na verdade A Mona Lisa Levamos ela pra arrumar, tá? Dá uma olhada aí pra você ver Aí, ó Exato Então, por que eu tô mostrando isso? Porque eu calculo Que a Mona Lisa vai chegar Mais ou menos Sem meme Mano, pior que eu vou ficando com frio E meus peitinhos vão ficando arriados Olha só Zero foco pra caralho Nem lembro o que eu tava falando Ah, é o conserto do carro, mano Então, mano O conserto do carro Eu calculo Que a Mona Lisa vai chegar daqui uma semana E hoje é dia 30 Hoje é dia 30 Então Que isso É um carro O carro tá criando É um cavalo Será que dá pra escutar? Não sei, mano Cheguei, mano Pra ver se dá pra ouvir Do nada Um bicho rinchando O carro tá criando É um cavalo dentro de casa Eu calculo que a Mona Lisa vai chegar Eu calculo que a Mona Lisa vai chegar Mais ou menos daqui uma semana Não tenho certeza Cara, já faz 6 meses que a Mona Lisa tá parada Se você for colocar na ponta do lápis 6 meses dá o quê? Metade de um ano É, metade de um ano, velho É metade de um ano Falei rápido A língua é presa E já é foda essa vida Mas, cara É, quase metade de um ano Que ficou parado Lá esperando A peça entrar, né, cara E essa peça Veio lá da gringa, mano E eu falei pro cara Mano, eu juro pro meu pai, velho Se esse carro não chega Ó, o cavalo tá insano, mano Eu juro pra você Que se esse carro não chegar Daqui Ah, não dá não, mano Eu falei pro meu pai Rapaziada Se meu carro não chegar Daqui uma semana A gente vai meter o Johnson, tá Eu vou comprar um carro novo Então se daqui uma semana Vocês olharam o canal aqui, ó Comprei um novo carro É porque eu tô louco Pra ir nesse X1 com o Renato Garcia Mano, eu sou muito fã dele Eu tô um pouco me fadendo pro X1, mano Vou levar umas cuecas Vou levar umas paradas pra autografar E é isso, mano Eu tô indo pro rolê Porque eu sempre quis ser um caçador de lenda Quando eu era pequenininho Minha mãe falava Você vai ser um caçador de lenda Porque eu tinha um monte de piolho Mas, meu príncipe, de verdade Eu acho que a Mona Lisa Chega daqui uma semana E, tipo, eu tô voltando hoje Ativa pra vocês Provavelmente essa semana inteira Vai sair vídeo E eu quero me tornar um caçador de lenda, mano Eu vou pro esse X1 com o Renato Garcia Eu quero Eu quero Mano, a gente tem que pilhar o Renato Garcia Pra gente fazer o primeiro X1 Valendo o carro do YouTube, mano Nossa Imagina Óbvio que a gente não vai apostar A Mona Lisa ou o Godzilla, né, mano? Afinal, o Godzilla é um p*** nome clichê Viu, o Renato Garcia Mona Lisa também é, né? Mas, enfim Eu preciso Entrar na mente dele De que ele vai perder esse X1 pra mim E, cara De verdade Tipo Eu fico percebendo que Dá pra fazer uma parada muito f*** Com esse X1 Olha a minha ideia Cada um Tem que comprar um carro Pra apostar, mano Tipo Pode ser um carro até de 100 mil reais Tipo É um carro raro E é carro de mais de um milhão de reais Né, mano? Então é muito raro E não valeria a pena, mano Não pagaria E a minha ideia Pra nossa corrida É o seguinte Eu não sei se vocês acham justo isso Mas, ó Se for eu quanto o Renato Garcia No P1 mesmo No braço aqui Mano, eu calculo Que, tipo assim Tem que ser uma pista reta Tipo a minha rua aqui Pega a visão E aí a gente faz aquela parada Tipo o Newfort Speed Que é o draft Não lembro Drive Drift Não, não É drive Quando você dá uma arrancada Você tem que puxar a marcha na hora certa Eu não sei o nome dessa parada Se eu quiser eu chamo de Kleber Teria como a gente fazer essa parada É, desse X1, desse jeito Ou a gente leva os carros no autódromo Autódromos Autódromo Autômomo Autógamo Autógrafo Autógrafo E a gente leva E a gente leva eles Pra correr mesmo Ou a gente leva os carros no autógamo Autógrafo Ou a gente logo O autógrafo Não, a gente logo No Que? No Ou a gente leva os carros no autógrafo E a gente pede pra dois pilotos profissionais Correr Tá pegando a visão? Tipo Porque cara Eu quanto o Renato Garcia É a mesma coisa eu chamar o Renato Garcia Pra um X1 no soco É óbvio que eu vou deitar ele na porrada Porque ele não tanca nunca Então não é justo Renato Garcia Fica assim lá Enfim Renato Garcia e Piozinho No 1 2 Bem Renato Toma É eu mesmo Eu nunca corri em pista rapaziada O Renato ele é piloto profissional né mano Eu acho que não teria muita graça Eu acho que a graça mesmo seria Ou a gente deixasse na mão de dois profissionais Porque cara Não valeria a pena Se eu no desespero Batesse no carro Não valeria a pena o vídeo Tá ligado? Então pela segurança dele Do bolso dele Eu acho que não valeria a pena Um É Eu acho que Não sei lá mano Sei lá Fala aí nos comentários O que vocês acham também Que as vezes também é brisa da minha cabeça Ou não mano Porque vai doer no meu bolso né mano Então é Eu não quero bater Mano Vou te mostrar Falar em batida Pega a visão nisso aqui mano Dá uma olhada nisso aqui Duvido você adivinhar Quem fez isso aqui na minha postezinha mano Duvido Leque Eu aposto a sua avó Mano Se você errar A sua avó tá aqui agora Chuta alguém aí vai Chuta Chuta Rodrigo Chuta Mas eu sei quem foi pô Ah é Independente do que você falou Você nunca vai adivinhar Quem fez isso aqui Então toma aqui na sua avó Aquela safada Véia careca Toma aquela cutuvelada Que deixa a véia cadeirante E eu ainda garanto O iPhone 11 No final do mês Mas basicamente Quem fez isso aqui Foi o MHrap mano Sim Eu vou deixar o canal dele Aqui na descrição Pra vocês vão falar Pô Mancada hein mano Tô zoando O MH Ele ia comprar esse carro A postezinha A gente ia vender ele pro MH Só que igual eu falei Num podcast mano Tipo Eu tô com dó pra caralho Pra vender mano Eu tô com muito dó De vender meu carro Você não tá entendendo O quanto eu tô com dó E detalhe A gente vendeu a BMW do meu pai A BMW do meu pai foi de F A gente vai pegar Um Enfim Não vou dar spoiler do carro ainda Porque É um carro que a gente vai querer Gerar um conteúdo pra vocês Muito E igual eu falei pra vocês mano Esse mês Vai ter muita coisa massa pra vocês Tipo Em quesito Conteúdo aqui no canal Porque Fora essa série que eu vou fazer aqui Mano Eu vou desafiar o Renata Garcia Eu vou treinar Eu comprei umas iSoft Pra me virar um caçador de lenda E a gente vai personalizar elas Eu vou fazer um vídeo Quebrando um carro Sim E a gente vai comprar um carro E vai quebrar ele inteiro Tipo Óbvio que não é um carro muito caro Mas a gente vai fazer um vídeo Quebrando um carro inteiro Mano Vai ser muito foda Então essa é a minha ideia Pra conteúdo esse mês Por falar nisso Mano Eu preciso muito do apoio De vocês galera Tipo Meu canal Ele tomou meio que um strike ali Eu tive que até Explicar pro YouTube O que que aconteceu Olha o que que aconteceu Eu acho que ninguém Passou por isso Meu canal foi acusado De discurso de ódio Racismo Gordofobia E discurso de político Um bagulho assim E aí cara A gente tomou um strike Muito bravo aqui Foi por causa do vídeo Que eu fiz com o Dilera Que é esse vídeo aqui Foi um dos vídeos mais bravos Que da minha vida Por isso que eu não apaguei ele É o vídeo mais foda Que eu acho assim Que tem no meu canal É esse E eu não apaguei Mas eu tive que mostrar O laudo do Dilera Pro YouTube Pra eles entenderem Que meu canal Que aquilo ali é uma doença E tal Então mano Eu preciso muito Que vocês fortalecem Na linguiça Deixa o like aí Pra mim mano E tipo Se inscreve no canal Porque Velho De verdade O que a gente Tá planejando Pra vocês É insano demais Vou dar spoiler Do próximo vídeo Parkour no rolê Irmão Uma salma de palmas Bate palma Rodrigo Não tem como Bate palma Rodrigo Rodrigo bate palma Calma aí Bate palma Rodrigo Isso Imita um cachorro Rodrigo Não Vai Rodrigo Vai Rodrigo Imita Imita um cachorro E o gatinho O gatinho E o porquinho E o porquinho Eu mandei fazer Essas coisas São demideira Ele faz Entendeu Mano Eu acho que é isso Família Muita coisa vindo Por aí pro canal Só espero que vocês Tenham gostado Renato Aceitei seu x1 E vai ser épico Meu mano Valeu Altyazı M.C. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho